Tava sozinha em casa, tomando uma cana No zap o chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava abrisado, disse poxa, poxa era Vamos pegar as novinha, eita rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga pra colejo, um viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototax, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga pra colejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Bora meus parceiros, o Wesley Coelho O Cleiton Senna é do Piseiro Estourou papá! Estourou papá! Chama no Piseiro Chama no Piseiro Vem com o Piseiro do Barão Vai papai! Vai papai! Estava sozinho em casa, tomando uma cana No zap um chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava brisado, disse, hoje pô já era Vamos pegar as novinha, e pra rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga pra colejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga pra colejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Tá bom de açúcar, bebê? Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cua Cuida, cua Solta o pirulito e vem pro piseiro Tchau 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 Tchau